Fala Movidos, beleza? Bom galera, vou começar mais um vídeozão aqui pra vocês Movidos, hoje o vídeo vai ser se falar um pouco realmente aqui do canal a gente vai estar mostrando pra vocês os 5 projetos que já passaram aqui pela Movidos por Motores assim, mostrar um pouco dos carros que passaram, um pouco dos detalhes aqui, então assim espero muito que vocês gostem, relembrar pra aqueles que já estão desde o começo aí do canal e pra aqueles que chegaram recentemente também conhecer um pouco dos carros que já passaram por aqui então a gente pede, você que gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal ativa as notificações deixa aquele joinha pra dar aquela força se você gosta aí desses vídeos se você quer ver aqui o Movidos por Motores cada vez crescendo mais e mais aí, compartilha com a galera também pra eles poderem estar conhecendo um pouco do nosso canal, a gente pede também pra vocês estarem seguindo a gente no Instagram e no Facebook e a gente pede também pra seguir lá a garagem 1938 que é ir lá com o Eric que tá fazendo um pouco mais dos projetos aí beleza? bom galera, bora pro vídeo bom Movidos, então começando o vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês então os projetos já passaram aqui pelo Movidos por Motores a gente vai estar mostrando os takes conforme eu for falando eu vou falando mais ou menos na ordem cronológica aí que a gente foi passando os projetos aqui pelo canal conforme a gente foi pegando os carros e tal então Movidos, o primeiro carro que a gente vai estar falando é do Soldado Ryan pra quem aí já tá desde o começo do canal conhece um pouco dele é um Fusca 1972 que claro, como vocês vão ver praticamente quase todos os nossos projetos foram verdes que acabou sendo a coincidência e legal também galera, como vocês podem ver assim, o carro tava bem detonado a gente pegou realmente querendo dar uma levantada no carro fazer uma parada maneira deu bastante trabalho e eu não consegui participar diretamente desse projeto porque eu tava em São Paulo ainda então assim o Eric, principalmente o Matheus ali que pô tanto questão de pintura e tal o seu Andréla também com a parte de fundo do chassi ali que galera deu muito trabalho o carro tava meio jogado né então foi um troço meio desafiador mas no final aí vocês veem que pô o carro ficou maneiro pra caramba o Eric fez aquela pintura lá no jet mesmo e mesmo não tendo tanta preparação ali pra pra fazer a pintura em si é o carro ficou bem legal ficou meio que aquele estilo racing realmente aí é e infelizmente não tem jeito né galera pro o próximo projeto ir ele teve que ir embora mas já cuidando de continuidade aqui nosso segundo projeto que acabou sendo meio junto ali com com o do Ryan foi o do Baja é um Fusca 1970 esse galera a gente pegou com o intuito realmente de fazer uma reforma completa no carro só que assim quando a gente pegou por fora que parecia uma coisa quando a gente começou a ver o carro tinha muita coisa pra fazer tinha que ver questão de trocar o fundo tinha muita parte lata ali que não tava legal então a gente acabou conversando lá com o senhor André e ele quis fazer o projeto do Baja então vocês podem ver aí também realmente as fotos desde o comecinho ali o carro como é que ficou o senhor André tá até com com planos de talvez voltar esse carro ao invés de ser Baja voltar realmente pra Fusca aí só que vamos ver como é que vai ser realmente o andamento e vocês podem ver que é outro verde também esse aí já é o verde folha então é assim era um projeto que pô a gente tinha vontade de fazer tudo só que galera não tem jeito a questão dos recursos não permitiram aí pra gente em terceiro lugar galera foi o Deodoro que é um Fusca 1971 o Matheus que foi o primeiro Fusca que o Matheus teve o primeiro Hercule no caso que o Matheus até a data desse carro ele só tinha o Gol GTS pra quem também não conhece você clica em cima e assiste o videozinho lá que é um carrinho também lindo bom galera o Deodoro também foi um carrinho que foi até legal a coincidência dele porque eu lembro que na época que o Matheus estava fazendo faculdade ele falou desse carro muito tempo atrás que pô tinha um Fusca que ficava perto da casa dele que o carro tinha maior potencial e tal só que assim passou galera e umas coisas de uns 3 anos depois esse carro voltou a aparecer lá aí ele deixou o bilhetinho lá no para-brisa do carro falaram se o cara tinha interesse de vender o cara levou pra ele e fecharam o negócio vocês verem assim nas imagens aí que o carro de pintura principalmente estava bem detonado juntava com a pintura original então o Matheus pô ele conseguiu dar um gás no projeto lá tudo que vocês imaginarem do carro ele refez lá o interior do carro estava bem direitinho como ele mesmo tinha falado o carro tinha muito potencial então tinha muita coisa original o farol o volante era o original parte do interior tinha pouca coisa pra fazer então foi mais realmente a parte de pintura vocês podem ver no final e depois aquele tombinho que o carro ficou sensacional né galera então é maneiro demais esse projetinho do Deodoro bom galera quarto projeto talvez assim tem muita gente talvez pode não conhecer porque já não é um hercúlete que já é uma pesão foi o nosso aparate GLS aparate 1993 93 galera esse carro assim era a combinação perfeita pra que eu acho que era na época a Volkswagen lançou que era a cor vinho com o interior monocromático marronzinho galera que carro lindo é que realmente assim como eu falei no começo do vídeo não dá pra gente manter todos os projetos no canal se a gente serve pra poder um vinho novo a gente tem que mandar o outro embora mas galera essa aparate foi linda ela era linda demais era de um amigo do meu pai o carro tava um pouco jogado também então assim a nossa vontade até de pegar o carro realmente era pra levantar pra não deixar ele acabar sendo esquecido aí no canto e os carros se deteriorando então vocês podem ver que a gente fez um polimento completo na parte de pintura a gente conseguiu também a gente trouxe essa jogada lá de São Paulo as originais que é a Pingo d'água pra poder dar aquele detalhe fizemos um detalhamento interno também nela limpeza pra o carro ficar zero e galera foi um outro projetinho também que foi muito maneiro assim da gente estar participando ali da gente estar fazendo e o mais engraçado assim que o carro saiu daqui pra poder ir pra um inscrito nosso lá de São Paulo então assim é maneiro essa volta que dá aí mas pô galera foi um projetinho muito legal também bom meu vidros e assim por último que é que vocês já acompanharam por agora que é a Berenice que é a Brasília de 1977 verde também eu só não lembro a tonalidade acho que é verde léu se eu não me engano só saiu em 77 essa cor e foi o último ano daquele modelinho que já é com que ainda é com os para-choques arredondados tem algumas coisas as lanternas lisas que são algumas coisas diferentes daquelas mais novas que particularmente acho bem mais bonita realmente a Berenice ela é um carro muito íntegro o Matheus já conseguiu pegar ela no carro porta preta então o carro tinha tudo do melhor ali estava muito direitinho só que ele conseguiu também dar aquele trato nela né galera então assim aquele tombinho aquelas rodinhas detalhezinhos que foi fazendo a gente fez um vídeo mais completo dela se você também não assistiu clica em cima lá que a gente mostra todos os detalhes o Matheus contando um pouco da história dela e assim pô foi outro projeto também que deu vida no carro você vê realmente o começo quando ele pegou o carro e vê o carro agora é outra coisa o escape que ele colocou lá da MAF pô perfeito galera e assim fechando esses 5 projetos e o próximo também galera pra quem não viu que é o Fusca 1969 chegou lá na oficina em 1938 na garagem em 1938 como pedi desde o começo eu assegue eles lá no Instagram que eles vão estar sempre atualizando um pouco desse projeto e assim que a gente conseguir estar com ele a gente vai estar filmando mais o carro também é outro verde também como eu falei o verde persegue a gente ali mas vindo o carro antigo a gente não está nem aí galera pode ser de qualquer cor mas é um carro também que tem uma estrutura muito boa é realmente assim fazer um projeto nele talvez fazer um ratão que é a vontade pelo menos nesse começo dar um tombinho também ali que acaba não sendo tão caro pra poder fazer porque é aquilo vontade de fazer uma restauração a gente tem galera mas é muito difícil conseguir fazer conseguir todas as peças e acaba ficando muito caro pra poder fazer isso mas esse vai ser o nosso próximo projeto então fique ligado que a gente vai estar sempre fazendo atualização aqui pra vocês galera então eu peço mais uma vez você que gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito você é novo aí carro de paraquedas aqui já se inscreve no canal ative as notificações se gostou desse vídeo deixa aquele like ele está vindo vários e vários projetos aqui pra gente estar gravando pra vocês a gente dar aquele trato nesses carrinhos aí galera vocês viram que assim com todos os carros que passaram aqui a gente conseguiu dar uma vida no carro então assim você quer dar essa força pra gente continuar vivendo esse tipo de projeto que a gente está fazendo aí ó por favor já deixa o like aí segue a gente lá no Instagram Facebook também pra gente poder estar crescendo cada vez mais e é isso aí meu vidro fiquem com Deus e grande abraço valeu Tchau 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 Tchau